No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos ver agora a despedida de PP, isso mesmo, foi feito um vídeo né, em despedida emocionante aí do PP do Grêmio. E outra coisa gurizada, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela One X Bet, o melhor site de apostas esportivas, onde vocês podem ganhar muito dinheiro, e usando o cupom abaixo no tag G, tudo junto, vocês se cadastrando, vocês vão ganhar muito mais bônus, ou seja, vocês vão depositar o seu primeiro dinheiro ali para fazer a aposta, vocês vão ganhar 100% do valor de volta, é isso mesmo, apostou 50 reais, vão ganhar esses mesmos 50 reais em bônus. Ou seja, vocês vão ter aí 100 reais para apostar, e assim sucessivamente, se vocês depositarem mil reais, vocês vão ganhar mais mil, então vale muito a pena, isso é, usando o cupom abaixo na sua primeira, no seu primeiro depósito né, então vai lá, te cadastra, que é o site mais confiável que tem para vocês fazerem essas apostas, e ganhar, obviamente, muita grana. E vamos assistir então, a despedida aqui de PP. Cara, o vídeo ficou sensacional, eu não ouvi todo ainda, tá? Então por isso que eu estou fazendo aqui o react com vocês. Tenho 24 anos, mas conhecido como PP desde pequeno. Todo jogador sonha em jogar em alto nível, em um dos grandes clubes do Brasil, e eu poder realizar um maior sonho meu, que era ser profissional no Grêmio, é algo incrível, então acho que um sentimento inexplicável. Sensacional, sensacional. Os treinos, os treinos, os jogos, a amizade que cada um tinha com você, e para mim foi um sonho realizado, né, no clube do tamanho do Grêmio, com jogadores de muita expressão, e eu estar vivendo tudo aquilo, foi algo muito incrível. A palavra que eu levo é a realização, por poder realizar meus sonhos de ser jogador profissional, realizar os sonhos de poder dar uma vida melhor à minha família, por estar vivendo tudo isso. Jogou muita bola, né, gurizada? Jogou muita bola aqui, jogou muita bola aqui. É algo inacreditável, sabe? Foi praticamente uma noite perfeita, era o segundo jogo da história do Grêmio na Libertadores. Pega lá a lomba! Parece triste, parece triste, né, cara? Meu muito obrigado por tudo, todo o suporte, todo o carinho e todo o apoio. Claro que é um vídeo de despedida, né, não era para ele estar feliz, mas sei lá, cara, eu não esperava, eles estão tão desanimados, né, cara? Tão desanimados. Eu acho que ele queria mais, né, gurizada? Eu acho que ele queria ter ganhado títulos de expressão aqui no Grêmio. Ele saiu, eu acho que, um pouco com esse pensamento. Ele queria ter saído daqui, pelo menos campeão da Copa do Brasil, tá ligado? Libertadores. O Pepe merecia, mano. Jogou muita bola. Joga muita bola, né? Sensacional, sensacional. Cara, o Pepe merece todo o sucesso do mundo aí. Ele é um cara incrível, né, um jogador incrível. Jogador ímpar. Vai vir jogadores, vão ter jogadores aqui no Grêmio, em qualquer time do Brasil aí também, em outros clubes. E vão passar vários. E vão ter jogadores que não vão chegar no nível que foi o Pepe aqui no Grêmio, cara. Isso é fato, isso é fato. O Pepe foi um jogador excelente. Merece todo o respeito e todo o carinho da torcida. E, cara, como eu falei, ele só faltou ter um título de expressão aqui no Grêmio. Apesar que, cara, ele ter ganhado o Grenal na Libertadores, ter feito aquele golaço ali. Ele foi um dos maiores... Uma das maiores glórias dele aqui no Grêmio, né? O Pepe até situa nesse vídeo. É isso aí, Pepe. Seja aí muito feliz, tenha muito sucesso na sua carreira. Tenho certeza que vai ser um dos grandes jogadores aí lá de Portugal. Jogando no Porto. Então é isso aí, gurizada. Comenta aí embaixo também que vocês quiserem dar de recado aí pro Pepe. Vai que chega esse vídeo pra ele, né? De alguma forma. Então deixa teu recado aí pro Pepe. É isso aí, gurizada. Um forte abraço a todos que assistiram até aqui. Se inscreve no canal e deixa teu like. Se vocês não tiverem dado ainda o like e não tiverem se inscrito ainda. Tamo junto. Valeu, abraço e fui! Tchau!